Música Chegou a hora de conferir os filmes que estreiam hoje nas salas de cinema de Goiânia E tem muitas opções, viu? Jarlel Barbosa, nosso especialista no assunto, já está aqui do lado para contar para a gente as novidades da telona Boa tarde, Jarlel Tudo bom, Michele? E aí, Jarlel, tudo bem? Quanto tempo não estávamos os três na bancada, né? Há um tempo que a gente não se encontrava Antes de dois meses? Por aí Então atualiza a gente, o que tem de bom, o que tem de novidade na telona hoje? Então, para quem não estava na bancada na semana passada A gente teve o lançamento do Batman e de Superman, o que ocupou muitas salas de cinema Por isso a gente teve poucas estreias na semana passada O que faz com que nessa semana a gente tenha muitas estreias Então estamos com seis estreias nessa semana Vou começar falando do filme Voando Alto Que é um filme baseado em uma história real De um cara que tinha o sonho de ser um atleta olímpico Ele queria... não interessava muito qual atividade, mas ele queria ser um atleta olímpico Só que ele tinha três grandes problemas Primeiro, um problema crônico de visão Um problema crônico nos joelhos E não tinha quem o financiasse Pouca coisa, né? Ele acabou se enveredando pelo esqui e tentando participar de uma... O sonho dele era participar de uma olimpíada de inverno, né? Só que ele foi dispensar de todas as equipes de esqui que ele participou Em dado momento ele encontra uma espécie de tutor Que é o Hugh Jackman, esse que a gente está vendo Que é o Wolverine Exatamente Tem personagens que marcam o mundo, né? Exatamente E esse... o Hugh Jackman vai ajudá-lo Porque o Hugh Jackman foi um esquiador muito talentoso na época dele Mas muito indisciplinado E agora ele quer fazer com que esse menino, que é muito mais disciplinado, que ele seja um vencedor Então é uma história de superação Típica história americana de uma pessoa passando por cima dos seus obstáculos para conseguir a vitória, né? Outro filme que está estreando parece um filme estrangeiro, mas é um filme brasileiro Chama Zoom Ele é dirigido pelo Pedro Morelli Quem que é o Pedro Morelli? É filho de um dos donos da O2 Que é a grande produtora brasileira Então justifica por que a gente tem tantos atores famosos Por que o filme está chegando com tanta força no mercado Essa menina que a gente está vendo, ela é atriz do Game of Thrones Outro ator que protagoniza é o Gael Garcia Benal Que é um astro mundial, um ator mexicano, né? E qual que é a história do filme? Ela é bem complexa A gente tem a Mariana Ximenez, que vive uma modelo no filme Falando inglês também E a Mariana Ximenez está escrevendo um livro sobre essa menina do Game of Thrones E essa menina, que é a personagem dela, está escrevendo uma história em quadrinhos sobre o Gael Garcia Benal Então é uma história que está contando a história de uma história É um filme que a gente chama de cascata, assim, que uma história vai desagoando na outra Então só a Mariana Ximenez brasileira aí Tem outros brasileiros, mas todos falando em inglês E se passa no Brasil o filme E se passa no Brasil E ele mistura essa técnica de rotoscopia, que é quando você desenha em cima da imagem Com live acting Então o primeiro filme desse diretor, o Pedro Morelli, chega com muita força já no mercado Legal, Cláudio Hanna ali também Cláudio Hanna tem uma cena dela bem quente com a Mariana Ximenez Outro filme estreando é o Casamento Grego 2 É claro, teve o Casamento Grego 1 Para quem não viu, é a história de uma família muito tradicional grega Que quer que a filha deles se case com um grego Mas ao final ela se casa com um inglês E ele acaba sendo iniciado nos costumes gregos E agora nesse segundo filme esse casal já tem uma filha Que é essa garota que a gente está vendo aí E eles têm muita dificuldade de lidar com a filha Não entendem direito ela Uma crise de relações Essa família grega acaba descobrindo que os patriarcas O patriarca e a matriarca Eles não se casaram oficialmente O casamento deles não vale legalmente Então eles resolvem refazer esse casamento O que mexe com a família inteira E resolve todo mundo casar mais uma vez Todo mundo entrou no clima e pôr Exato, o que era um casamento no primeiro filme Vira uma celebração conjunta Você imagina Casamento comunitário Gregos, pratos, quebranos, enfim Norm e os Invencíveis O outro filme que está estreando hoje é uma animação E o Norm é um urso polar Que ele tem duas características principais Que um, ele não lida bem com a vida selvagem E dois, ele tem o dom de conversar com humanos E esse lugar onde eles vivem Um território ártico Começa a ser invadido pela especulação imobiliária O que faz ele juntar os seus amigos E ir para Nova York para tentar impedir Então é um filme de... É como se fosse um filme de... De Wall Street Só que com o urso mediando essas negociações E ele é seguido por esses... Eu descobri até hoje Dessa vez não é o lobo, agora é o urso É o urso, é o urso de Wall Street Ele é seguido por esses bichinhos que eu descobri o nome Que chama Lamingos Que é uma espécie de roedor Que existe só nos territórios árticos São esses três Outro filme que está estreando agora é um drama pesado Que é Visões do Passado Que é um filme com aquele ator que fez o Pianista Que é um filme muito triste É um filme de susto como a gente costuma falar aqui Mas conta uma história muito legal Complexa, não é legal? É complexa Que é de um casal que perdeu a filha Num acidente de carro E para tentar começar a vida de novo Eles vão para a cidade de origem deles na Austrália E como esse cara é um psicólogo Ele começa a atender os pacientes Mas ele começa a ver uma conexão entre esses pacientes Que não deixa ele ficar em paz Ele não tem certeza se eles estão vivos Esses pacientes começam a ter Cada um morreu numa data próxima da outra Então é um filme de Essa dúvida Eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Isso existe? Tá certo E o último filme que está estreando É um filme brasileiro Que chama Ela Volta na Quinta A gente teve esses dias Que horas ela volta? Agora a gente tem Ela Volta na Quinta Você já tem data marcada Que é o filme do André Novaes Que é um cara de Minas Que faz um cinema muito, muito específico Para começar ele só filma com a família dele Ele só filma na casa dele Então essa aí é a mãe dele O personagem principal é o pai O irmão, ele aparece no filme E ele conta Esse aí é ele, é o diretor E ele conta a história no filme De uma crise de relacionamento De um casal de idosos Que prejudica toda a rotina da família E os dois irmãos que estão Em vias de sair de casa Começam a ficar com esse plano Um pouco revogado Por causa dessa crise de relacionamento Então ele brinca com esse negócio De realidade, ficção, mágica No filme passado dele A mãe dele voa É um diretor bem específico Porque esse filme está no filme Cultura Uma família de artistas Exatamente É isso, então Já leu na quinta-feira que vem E você também volta Exatamente Eu estou de volta Uma vez eu consigo assistir alguma coisa Para a gente trocar ideia Obrigada, já leu Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau